Durante a confraternização dos servidores públicos de São Francisco, o prefeito Evanilson Aparecido Carneiro Vé entrou-se boas notícias, ouviu elogios de sua equipe de governo e reafirmou apoio também com vereadores. E nós, seus amigos, temos a honra de estar aqui para poder agradecer tudo o que você fez e faz por nós, os nossos queridos vereadores que, assim, enfrentam todos os dias uma batalha para poder ser justo e não é fácil estar à frente de uma administração de uma cidade que precisa de tanto e que, às vezes, os recursos não são suficientes e nem sempre as pessoas entendem isso. Aldir, secretário de Obras e Transporte, destacou a importância da união dos sete vereadores do Legislativo com o Executivo diante das grandes conquistas. Aldir citou um versículo bíblico para falar dos projetos de 2020 em São Francisco, a começar pelo asfalto. Cada vez mais que eu estou perto de você, eu vejo uma pessoa com muita responsabilidade, com muita vontade de fazer. Quero aqui, sem adiantar muito as minhas palavras, cumprimentar aqui meus amigos vereadores, meus amigos secretários, e dizer algo para vocês, quero aqui uma salva de palmas para os vereadores que estão aqui, que estão representando os demais, porque quem deu a oportunidade de nós estarmos trabalhando foi o nosso prefeito, mas quem deu a oportunidade de continuar trabalhando foi esses vereadores da base que nessa semana passada, segurou o nosso governo VEI para que nós continuássemos a trabalhar. Às vezes os vereadores não são lembrados, então quero parabenizar vocês, parabenizar os sete, que se não fossem vocês, nós estaríamos todos desempregados depois daquele dia. Então prefeito, parabéns por você confiar na gente, dessa oportunidade, e a Bíblia diz o seguinte, que o choro pode durar a noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Você me falou assim, você vai para a Secretaria de Obra, mas eu quero resultado. Então eu quero ver essas ruas, fazer um tampa durado, eu quero que você arrume essas ruas, e quero dizer para você que o prefeito já autorizou, segunda-feira já chega duas carretas de mausas asfálticas para nós começar a tampar os buracos dessa cidade, muito obrigado. Durante seu pronunciamento, o prefeito Evanilson Carneiro justificou a ausência do vice-prefeito Normaldo por motivo de saúde. VEI se emocionou ao falar da família em nome de dona Adelina Carneiro, dona de Lu. Gostaria muito aqui de parabenizar, agradecer a mulher guerreira, a qual é o motivo, a qual é a razão de eu estar aqui hoje. A minha mãe. A minha família. E mais uma pessoa. Que aquele ditado que fala nunca existe um grande homem sem uma grande mulher. E essa mulher hoje eu tenho do meu lado que é a Iara, gostaria uma salva de palmas para a minha querida esposa. Ao se referir aos vereadores da base, o prefeito demonstrou gratidão. Agradecer esses vereadores guerreiros que se fizeram a colocar a cara a tapa diante de 63 mil habitantes para poder defender essa administração e defender principalmente vocês. Obrigado, meus vereadores, meus amigos, meus parceiros. Obrigado, meus colegas, minhas diretoras, meus secretários, meus amigos, Marci, todos que estão aqui presentes. Porque sem vocês não existe ninguém sem um parceiro, sem uma parceira, sem os amigos. E eu estou aqui hoje graças a vocês, graças a minha família e graças a essa velhinha que aqui andava 30 quilômetros com uma ceja de buruti com esteiro para defender aqui na cidade para nos educar. E graças a Deus do nosso fim, graças a Deus todos os todos bem e todos todos no caminho correto. É entusiasmado, o prefeito Vein reafirmou seu compromisso de buscar o desenvolvimento para São Francisco. 2020 será o ano de avançar para importantes obras. Ao encerrar, Eva Nilson pontuou conquistas importantes até aqui. Porque nós acabamos com toda a máfia que tinha dentro de São Francisco. E se não fossem variador, nós não conseguiríamos acabar toda essa máfia. Graças a Deus, hoje o hospital melhorou. Investimos, nos anos passados, 28,5% da arrecadação do município na saúde, 27% na educação. Por isso que a cidade se encontra emburacada. Mas graças a Deus nós vamos organizar, porque o governo de Minas agora está pagando 100 reais. Tem como nós fazer essa organização da hora pra frente.